Olá galera do UOL Crianças, nós somos o... Quando toca o sino! Estamos aqui gravando mais um capítulo pra vocês, espero que gostem. Bom, a Samanta essa temporada vem como um elenco fixo, então a participação dela vai ser bem maior do que na primeira e segunda. E ela vem acompanhada aí de umas planilhas, onde ela organiza a vida inteira dela nas planilhas. Ela é super organizada e tudo é planejamento pra ela. Eu faço a Alice do Quando toca o sino e a Alice tem muitas mudanças nesse ano 3 do Quando toca o sino. Vocês vão ter que assistir pra saber de tudo. E o DJ nesse ano 3 ele vem fazendo muitas coisas mirabolantes, super agitado como sempre, porque o blog dele cresceu e você não pode perder porque vai estar bem legal. E a Duda, nessa terceira temporada, ela vem mais mandona do que nunca, achando que é a escola dela e que todo mundo tem que obedecer a ela. Estou aqui interpretando a Ana nessa terceira temporada de Quando toca o sino e ela está em crise, então cuidado com a Ana nessa terceira temporada. O Arnaldo, personagem super legal, totalmente apaixonado pela Duda, que é o personagem da Carol, e acompanhando em todas as loucuras e vocês vão curtir muito tudo isso. Interpreta o Cadu no Quando toca o sino e nessa terceira temporada o personagem continua curtindo esportes e enfrenta sérios problemas no relacionamento dele com a Ana e acho que isso vai ser muito legal. Assistam. Quase que ia trazer. Desculpa gente, pra que ele tinha que se reunir mesmo? Eu estou no elenco de Quando toca o sino, com os dois personagens novamente, os gêmeos Henrique e Horácio. Um chavequeiro, gosta de romance, e o outro nerd, hein? Não perca. Faço o Rods e nessa terceira temporada ele continua supersticioso, achando que nada vai dar certo, continuou com a madeirinha dele, da sorte, e aprontando muito na escola com o DJ. Vocês duas arrasaram com o coração Daninha e o senhor de Jair arrasou com o coração do Rods. Os temas abordados nessa terceira temporada são bem variados, mas como sempre muita confusão, muita bagunça e tudo se resolve no mesmo capítulo. E está sendo muito legal e o mais legal de tudo são as interações musicais. Tudo acontece nesse corredor, as coisas mais malucas acontecem aqui. Gente, vocês vão adorar a série, eu adoro, todo mundo aqui adora assistir. E tem muita novidade nessa temporada, acho que os números musicais, intervenções musicais nas cenas são coisas que vocês vão adorar, as caracterizações do cenário, da gente, enfim, todas as participações. Tenho certeza que vocês vão adorar, é muito engraçado, é muito divertido. Tenho certeza que todo mundo vai se identificar muito com a série. Eu acho que vocês vão assistir aqui, muitas coisas que acontecem aí, no colégio de vocês, na vida de vocês, com as amizades de vocês, a gente só reproduz aqui. E às vezes exagera um pouco o que acontece aí, na vida real. Fiquem ligados que em breve está chegando no Disney Channel a terceira temporada de Quando Toca o Sino. Vocês não podem perder que está muito legal. Mais um fim de semana Passou, é hora da escola Mal vejo a hora de encontrar vocês 10, 9, 8, 7, 7, 7, 5, 4, 10, 2, 1 Toca o sino Mais um dia Cantando essa melodia Peguem seus cadernos, vamos de uma vez A semana inteira Só esperando o sábado chegar Na segunda-feira vou voltar Toca o sino Eu e você aqui Nossa vida é melhor assim Toca o sino Vejo você sorrir Alegria pra mim É quando É quando toca o sino Alegria pra mim Nossa vida é melhor